Tem alguma coisa que você criou aqui, tipo, você fala assim, caralho, essa porra fez sucesso pra caralho e foi ideia minha, mano? Ah, muitas. O cara tá se achando, né? Todas? Não, imagina, não. Não, tem várias, igual. Pelo amor de Deus, tinha muita gente lá que criava pra caralho, eu nunca vou querer puxar a sardinha pro meu lado, não. Mas eu, era meu trabalho, entendeu? Eu não tô falando aqui, porque era meu... Não, pelo amor de Deus. O meu trabalho era desenvolver e criar, era da criação do programa. Então eu tinha, era minha obrigação, entendeu? Então, sei lá, eu participei, uma das últimas aí, vai, o encontro dos Vin Diesel lá. Nossa, mano. Já foi no final. Nossa. Não, mas isso aí virou meme pra caralho. Aquilo ali foi... Não, agora me fala, aquilo ali foi real mesmo? Foi 100%. Eles achavam que ia ter o Vin Diesel? 100%, 100%. Não teve nada ali, nada, absolutamente nada combinado. Nada. Caralho, foi muito foda aqui, mano. Mas como é que eu não lembro? Aí eu vi esses dias que ele fez propaganda da Elo, né? Fez. Né, aí botaram lá no Instagram da Elo lá, a cara dele, não sei o quê. Eu fui lá, coloquei, ô, essa ideia aí tem dono. Os caras deram e falaram, aí apagaram o meu comentário. Cara, mas qual que era? Eram dois sósias do Vin Diesel achando que ia encontrar o Vin Diesel. É, como que foi essa ideia aí? É porque, mano, tinha... O Vin Diesel tava no Brasil e queria fazer uma matéria sobre o assunto, ia atrás do cara. Só que não vai ter acesso ao cara. Não vai. Só que tem os sósias. O que que dá pra fazer? Eu tinha visto em algum lugar um negócio. Não era no The Voice da cadeira que virava, mas eu tinha visto alguma outra coisa. E aí eu falei, meu, tem dois sósias. Vamos falar pros sósias que eles vão entrevistar o Vin Diesel, a gente bota eles num cenário com a cadeira pra trás, a gente vira a cadeira, vai dar um de cara pro outro e foda-se. Esse vai ser o final da matéria. Jamais imaginamos que ia ficar bom do jeito que ficou, entendeu? Tipo, os caras mandaram... Até hoje eu não sei o que que eles pensaram na hora. Mas o importante era você ter um desfecho da hora pra uma reportagem, que é isso que faz qualquer matéria que você assistir ser legal. Você, no começo, você falar pro cara que no final vai acontecer tal coisa. Porque você pode fazer qualquer parada na televisão, o final tem que ser legal. Tem que fechar legal. É. Mano, mas o que me espantava é que, por exemplo, você é o roteirista da parte de criação. Aí você vai falar assim pro cara, fala assim, mano, pensei nisso aqui. E o cara falava assim, beleza, vai lá. Porque, mano, às vezes eu tenho várias ideias que eu falo assim, mano, isso aqui é ficar foda. Só que tem vários caras que, tipo... Na hora de botar em prática... Não, isso aí nada a ver. Ah, mas isso acontecia bastante também. Sério, mano? No pânico, parecia que, tipo assim, a ideia que os roteiristas tinham, os caras bancavam. Não, não. Era pra bancar a ideia, você tinha que saber vender a ideia e ser uma ideia que fosse viável, né? Não adianta você chegar lá com uma ideia maravilhosa que é impossível de você fazer o bagulho, entendeu? Tá. Ah, vamos escalar o Everest. Ah, beleza, quem que vai pagar essa merda aí? Entendeu? Você tem que ter ideia que dê pra fazer, né? Foi esse que fizeram lá com o Pelanza, né? Com o moleque quase show. Puta, foi, foi. Primeiro. Foi o primeiro. Foi, foi, foi. Mano, muito louco. Esses quadros do pânico eram muito diferenciais. Sabe o que eu achava bizarro? Que eu falava assim, não, não é possível que os caras realmente faziam isso. Era... Mesmo que, tipo... Ó, eu tenho o telefone do Zé Pequeno. Ah, tá. Ah, já passa pra nós. Vamos ligar pra ele? Liga aí. Será que vai atender? Mas liga aí, liga de um número desconhecido aí. Vê se ele atende. Liga do seu número aí, Mítico. Ele vai te xingar pra caralho. Vê o número aqui que eu não vou falar o telefone do cara aqui, né, mano? É Leandro Firmino. Vamos ver se ele vai atender. Tomara que te xingue muito, Mítico. Mas ele é assim mesmo? Não, o Alfinete que vai falar. É gente boa pra caralho. Mano, ele é uma moça, velho. Caralho, muita gente boa. Ele é muito bonzinho, cara. Ele é um cara... Ele não tem nada a ver. Nada a ver. Só que, mano, acho que na hora de incorporar o bagulho, ele também vai, né? Ele incorpora. Olha, dá uma bica no Pelanza. Vai, playboy do caralho. Vamos ver se ele vai atender. Não foi possível completar a sua ligação. Não pagou a culpa. Caralho, eu coloquei o código, coloquei tudo. Não, deixa quieto. Mas traz ele aí que ele é um cara firmeza pra caralho. É, deve ter muita história também, mano. Tem, mano. Ó, outro bagulho que eu achava bizarro. Falei, mano, como assim os caras fez isso? Meu, o Pelanza... O Pelanza, eu fiquei preocupado com o Pelanza naquela matéria. Ah, porque, porra, eu também ia ficar em choque, mano. Eu, como conheço TV, eu fiquei... Ah, mano, eu acho que é armado. O quê? Liga aí pro Pelanza e pergunta. Já trouxeram ele aqui? Não. O do Pelanza não pareceu, mas... Nem precisa trazer também, que não tem... Inclusão. Inclusão. Deixa o balada. Deixa o Pelanza lá, cara. Mas, tipo assim, o do Pelanza não pareceu armado. Mas, por exemplo, o que o Zé Pequeno joga o lixo dentro do carro. Fala, mano. Não, que armado, mano. Isso é louco. Como que você vai combinar com uma pessoa, vou jogar lixo aí, vou jogar um saco de lixo dentro do seu carro. Você vai falar, beleza. Joga aí. Ah, você paga quem, então? Para, mano. Você acha que era Globo, que tinha 500 conto pra dar pros caras pra fazer qualquer parada, mano? Mas o que você ia falar, o que rolou com o Pelanza? Você falou que você ficou preocupado com ele. Porque o bicho quase teve um treco, mano. Sério? O Zé Pequeno deu bica nele, caralho. Vai, playboy do caralho, bica, tapa. Vai, entra aí no... O cara entrou dentro do box e começou meio que a dar tira assim e pensou que ia morrer, caralho. Ele bateu mesmo nele de verdade, deu chute na bunda. Pelanza depois não ficou... Mas é do caralho você tomar uma pavora do Zé Pequeno, vai? Ah, não, lógico. Ah, é animal, vai, mano. Ele tem essa história pra sempre, né, mano? Toda vez que passa o filme na TV, ele deve ter pesadelo. Ou no churrasco com os brother dele, ele bota, olha aí, eu levando pavoro do Zé Pequeno. Ô, você lembra da Amy Einhaus? Porra, foi uma das primeiras coisas ali do Pânico, né? Aquela ali, eu falava assim, não, mano, não é possível que os caras faziam isso, né? Era muito legal aquilo lá, o diretor do quadro era o Bolinha, né? Então, um doce de pessoa. E eu contribuía com ele aí pra gente criar isso aí. Mas esse quadro também foi uma das coisas que eu que lancei lá, porque a Amy Einhaus tava muito em alta e tava fazendo merda pra caralho. O Bolinha tem... O mérito é todo dele do quadro, mas a primeira impressão, assim, que... Pra lançar esse quadro aí, eu que visualizei essa parada, porque ela tava fazendo muita merda, né? Tava. Tava causando, né? Aí o Bolinha arrumou um cara ótimo pra fazer, ele mandou bem pra caralho. Acho que foi um dos melhores trabalhos que o Bolinha fez. E foi logo no começo, né? Eu lembro que, mano, tinha uma inspiração meio que de Akeis ali. Isso aí, pra caralho. Né? Que tinha uns caras mascarados correndo, zoando pra caralho. Mano, se você parar pra pensar... Eu não sei o que o Bolinha arrumava esses doidos, né? Olha que absurdo, mano. Os caras correndo na rua, chutando tudo, voando, empodos. Mas eu nunca fui em uma gravação, não. Não sei como que era. O Boa Ate, vocês têm que trazer o Bolinha aí. Mano, eu não iria numa gravação dessa nem fudendo. Porque, mano, o cara entrava na loja, quebrava os vasos, passava o cara de bike, enfiava o cabo de vassoura. Essa aí eu lembro, mano. Puta, essa foi foda. Cabo de vassoura na bike. Bica em todo mundo, os caras andando de skate e via... Gritando a milhão famosa. Foi muito bom, cara. Hoje na TV isso aí não vai ter mais. Não tem, a TV tá um saco, mano. Você assiste TV? Não. Qual que foi a pior... Tipo assim, a mais que vocês tiverem a ideia. Falaram, não, isso aqui é impossível de fazer e vocês fizeram. Foi um... Bom, meu, é o que eu te falei. Foram muitos anos, cara. Muita coisa. Mas, olha, e essa ideia foi do Zuckerman. E a gente tava gravando junto na época. E eu falava pra ele, mano, isso não vai dar certo, velho. Nós vamos fazer um bagulho que não vai... Ele falou, mano, vai dar. Vai dar. Foi o Big Brother que a gente fez o falso. Você já vira essa porra? Qual que é isso? É, fala aí, fala aí. Eu lembro que... Não, eu lembro que vocês fizeram o bagulho da Fazenda. É, não. Mas a gente fez uma matéria, eu e o Zuckerman, que era... A gente foi pro estúdio da Band ligar pros caras e falava, meu... Caramba, nosso amigo lá, o Max, ajudou a gente. O Max Porto. Isso, a gente chamou o Max, falou, Max, pega o telefone dos caras, dos ex-BBB, vamos ligar pros caras. E falar que vai ter um novo. E falar que vai ter um novo. Que tem que ir pra tal lugar, fazer não sei o que, a gente alugou uma casa em Cotia, no interior, aí... Aí, meu, a gente marcou, acho que com uns 10 caras, meu. Sem zoeira. Cara, às vezes era muito filha da fuma. Que filha da fuma. Foram 10 ex-BBB pra uma casa, a gente trancou os caras lá dentro, e a gente botou aquele negócio do som, falamos, os caras estavam... Os caras vibram, tamo de volta nessa porra! Tamo de volta nessa porra! E era nóis. Aí, no final, a gente chegava com a bandinha lá, e isso não foi combinado. Fofar. Pode assistir essa matéria, agora que o Big Brother tá estourando também, que é uma matéria que tá meio esquecida aí, mas que foi animal. Mas caralho, mas depois os caras não ficavam putos com você? Tipo, caralho, mano, tá mentirando? Não, não ficava. Esses caras gostam de aparecer em qualquer lugar. É, então foda-se, né? Mano, imagina, mano. Não, porque eu ficava imaginando, tipo, beleza, mas caralho, você me enganou. Eu falo, mano, uma hora deve ter alguém que deve ter estranhado, tipo, tá mentirando? Filha da puta. Porra, por quê? Não, mas é o que... Essa matéria foi da hora. Nossa, mano, eu acho... Faz tempo isso? Puta, foi já pro final do Pânico já, mano. O Pânico acabou, foi em 2017, foi no último ano. Cara, eu pensei que o Pânico tinha acabado antes. Não, foi no último ano. Teve também no final... Esse final de Pânico, eu tava duplando com o Zucre, mas a gente fez muita coisa legal. A gente fez essa porra aí. A gente fez o Zé Pequeno do Consumidor. Esse é ótimo. Nossa, esse é bom. Esse é bom. Eu também pensei nessa ideia aí, passei depois com ele. Foi um negócio legal pra caralho, que deu um puta boom. Quando era o ao vivo no Pânico, você colava lá também? Não, não. Na Band? Não, não. Só quando eu tinha alguma coisa especial pra fazer, mas eu não ficava sentado lá na bancada. Inclusive, porque quem ficava sentado lá não fazia nada, né? Ficava assistindo a porra do programa de pé lá, quatro horas, com uma puta dor nas costas, né? Não fazia nada. Mas não recebia mais por estar lá? Só quem fazia merchandise. Quem fazia ação de merchandise, eu recebia. Às vezes eu ia fazer... Mesmo assim, eu ficava lá na... Ficava atrás das cortinas lá, esperando. Mas não... Mas às vezes eu ficava. Já fiquei algumas vezes. Na... Às vezes eu ficava, mas eu não fazia questão, não. Mano, eu ia falar disso, porque o pessoal que ficava lá na bancada, é exatamente isso. O cara fica assistindo o programa e vendo o Emílio apresentar. Não é? Porque não... Ficava rindo. Vi as câmeras e ria. Aí filmava uma bunda. É, e tinha reunião depois do programa, né? Nossa! Nossa, eu vi isso. É, era uma... Vocês tinham reunião depois do programa? É domingo, uma hora da manhã, pra começar uma reunião de trabalho. Era um... Bem organizado. Nossa Senhora! Vocês tinham reunião no domingo e na terça, né? É. Caralho, mas uma próxima da outra, mano. É. E aí, na segunda, tava todo mundo de ressaca da reunião de domingo, né? Nossa! De vez em quando os caras davam uma chumbada. Aí chegava na terça, fazia a reunião, pau! Chumbava de novo. A reunião do domingo era pra falar o que rolou e da terça pra programar pro domingo que vem. É, e no domingo rolava muito pra decidir o que ia acontecer na segunda e terça, né? No começo da semana. Mas eu acho que dava pra fazer isso de outro jeito. Mas beleza, era da hora. Não tem do que reclamar também. Mano, era... Porra, a gente olhava o pânico assim, era muito da hora e tipo... Eu acho que, como a gente começou na internet bem nessa época, era o, querendo ou não, é um sonho de qualquer moleque, tipo, um dia, sei lá, fazer qualquer coisa ou tá por lá. É. Ir lá jogar um ovo. Jogar uma barata. Eu fui lá pra participar daquela porra lá do conselho pra levar soco na cara, caralho. Você foi? Fui, fui lá. Eu não lembro. Fui lá das três e você foi lá no Bote Regasso? Fui, fui sim. Fui sim. Como que... Mano, pra vocês, como vocês ficaram meio pá, tipo, de YouTube dar oportunidade pra youtubers colar naquela porra? Mano, mas isso daí não era da minha alçada, tá ligado? Eu tinha que fazer o meu trampo, mano. Tinha que fazer o meu trampo. Eu achava que o programa tava muito longo, né? E as coisas foram mudando e eles tentaram encontrar uma maneira lá de trazer a galera mais jovem lá. Deu certo? Não sei se deu certo, mas aconteceu. Cada um tem o seu espaço. Ninguém precisa do espaço de ninguém, mano. Ninguém precisa de nada que é dos outros. O cara chegou lá, mostrou o trampo dele. E é isso, né? Se deu certo, deu. Se deu certo, não deu. É, mano, quem sou eu pra ficar ajudando isso aí? Caralho, concordo pra caralho com você, porque eu lembro que quando o Pânico começou a investir em youtuber e assim, que foi, mano, que teve uma época que o Pânico tava em ascensão pra caralho, na rede TV, fez a transição, a ascensão pra porra, e depois foi dando aquela caída, porque querendo ou não, se permaneceu muito tempo o mesmo programa, né? É, é porque também na televisão as pessoas gostam de se identificar com quem tá no ar, né? Quando começa a chegar muita gente nova, demora pra cativar, né, a audiência. Sim. E aí, acho que acabou que não deu tempo também, né? Mas o programa tava muito longo, mano. Sério? Longo? Você fala, tipo, três horas? Três horas e meia, sei lá quanto tempo já tava, mano. Um filme tem duas horas, o nego não consegue assistir às vezes, mano. Ainda mais é um negócio que tem que ser engraçado. Mas quem colocava pro programa ser tão longo assim? A Band ou...? Ah, não sei, mano. Não sei, mano. Foi aumentando, foi aumentando, na hora que viu, já tava gigante. Caralho. Mas então, falando do Júlio, eu lembro que quando o Júlio entrou, mano, colocaram o quadro dele como, tipo, o final do programa, que eu lembro que teve aquele bagulho com o Bambam lá, com o Léo Stronda, que batalou fantástico. Nossa senhora, aquilo ficou dois meses com aquela merda, não aguentava mais ver. Mas isso era da hora do Pânico, eu gostava de, tipo, da... A novelinha, né? A sandália da humildade. Nossa senhora, eu assistia muito porque eu queria ver. Mesmo que não fosse acabar, eu falava, mano, o que esses caras vão fazer? Porque era muito da hora, mano. Vocês faziam... Não sei, mano. Não sei qual que era a parada, mas é que vocês faziam uma coisa diferente e por ser na TV eu ficava, tipo, muito espantado. Tipo, mano, como assim? Foi uma linguagem que não tinha no Brasil ainda, né? Em televisão aberta, né? Foi uma parada diferente, né? Você, no começo do Pânico, você foi rateria... Como que foi, mano, você colar no Pânico? Eu trampava lá de estagiário na Jovem Pan antes, né? Caralho, todo mundo foi isso, mano. Todo mundo, todo mundo. Eu, o Vesgo, o Zuckerman, o Carioca... O Carioca. Só que lá na filial do Rio de Janeiro. Mó galera. Mas a galera... Eu não sei, né? Porque antigamente o rádio era muito forte, né, mano? Hoje as emissoras estão fechando, tá diferente. Mas as emissoras de rádio eram muito fortes. Você entrar numa... O Bola também começou assim, na Transamérica, né? Então as emissoras de rádio eram muito fortes. Você entrar pra trampar numa rádio, mano, era do caralho, tá ligado? E aí você começava a buscar as oportunidades através do que você tava fazendo ali. Estagiário, colando adesivo, escrevendo alguma coisa. Aí vai se enfiando. Um dia alguém fica doente, um dia alguém falta, não sei o quê. E aí o bagulho começa a rolar. Na nossa época era assim, né? Hoje os caras já tem estúdio. Já tem aí audiência. Foi clube! Entendeu, mano? Isso é louco. Só Big Brother tá movimentando. Não, Big Brother eu não assisto. Nunca gostei, mano. Mano, eu não tava assistindo. Comecei a querer assistir porque todo mundo tá falando dessa porra. Eu falei, mano, eu vou ter que ver quem essa Carol Ká tá fazendo. Puta, eu não tenho saco pra assistir Big Brother, mano. Mas você não entraria? Puta, acho que... Os caras tão entrando aí, vão sair tudo queimado, tudo fudido. É mesmo? Entendeu? Ah, mas aí tem um lance também de você olhar e o cara fala assim, mano, eu não sou igual a esse cara, mano. Mas só que as pessoas vão te transformar nesse cara. Mas sabe qual que é a fita? Eu acho que tem um lance também de tipo, a gente tá vendo tudo, né? O cara só enxerga pela ótica dele ali e acabou, mano. O cara não tem noção. Mas eu acho chato, mano. Eu não curto muito Big Brother. Mas nem se te pagasse um cachezão monstro. Não, mano, tudo até trampo, né, mano? Mas assim, não é uma coisa que eu tenho anseio, tá ligado? Eu também não, mano. Eu também não. Porque eu queria ir. Depois desse Big Brother que eu tô vendo todo mundo sendo cancelado, eu falei, ah, pra quê? É, hoje em dia tá embaçado. Eu tava vendo hoje um vídeo do Michael, né? Foda-se. Ele falando de... Como é que é a pronúncia? Michael Custer, Kister. Eu sou ruim com pronúncias. Ele falou que a Carol Conká perdeu o programa na GNT, ela tinha. Perdeu o programa de TV, perdeu o festival que tava fechado, perdeu o trampo, perdeu o seguidor. E viado, e ela nem imagina, cuzão. Imagina ela saindo. É. A produtora olhando as prontas e nem fala nada. Só sai. Perdeu o programa, perdeu tudo, mano. Ah, mas, mano, o que essa mulher vai dar de entrevista depois? Isso é verdade. Será? É que, mano, todo mundo... Eu não acompanhei, eu não sei as merdas que ela falou direito, eu não vi, eu não acompanhei. Às vezes os caras me perguntam, eu falo, eu não vou falar, porque eu não vi, mano. Tá certo. Eu nem sei, mas já vi que ela tá fudida pra cara. Tá fudida, mano. Tá fudida pra cara. Essa risada de demônio. Risada de filha da puta do cara. O cara se diverte. Eu não vi, tá fudida, se fudeu. Ah, mano, fez merda, tem que se fuder. A vida é assim. É, pra aprender, né? Mas, mano, eu fico... Por exemplo, o Nego Di, eu lembro da cena ele saindo, aí o... Fiquei com dó dele, mano. Aí o Bialzinho falou assim pra ele. O Thiago Leifert, Bialzinho. Thiago Leifert. Bialzinho. Eu falo assim pra ele. É o substituto. É... Mano... Você saiu com recorde. Você saiu com recorde, aí ele. É? É, de rejeição, ele. Obrigado. Daora, valeu, mano. Mas, mano, de três pessoas, o cara sai com 98%, truta. Viado. 98% ele saiu? 98%. É um comediante do Rio Grande do Sul. Ele rouba a atriz. Ele rouba a brisa. Ele... Ele rouba o humor. Ele não fez ninguém rir. Ele é muito chato. E aí ele se fudeu. Só que eu acho que a Carol não vai sair com a mesma possibilidade que ele, porque... Vai sair com 99.9, né? Cara, imagina. Só a mãe dela vai votar, né? Cara... Ela deve ter um clube que vai votar nos outros pra ajudar ela. É, não sei. Eu não sei. Eu não sei não, porque eu vi uns fãs clubes falando, mano, a gente apoiou o Carol. Cara, hoje em dia é muito perigoso se fazer qualquer merda, porque ninguém mais tem tolerância pra nada, mano. É mesmo. É foda, meu. Ô, você é bem identificado com a torcida do Corinthians? Nunca deu bosta, não? Tipo, você tá andando pela Pompeia aí. Os caras te estranharam, não? Porque, porra, seu rosto é conhecido pra caralho como corintiano, né, mano? Pra caramba. Já deu umas bostras já? É óbvio que já. De quê? É óbvio que já. Ah, cara, sempre tem um trouxa aí que não sabe separar o bagulho, entendeu? E um cara que briga por causa de futebol, na minha cabeça, é um retardado, porque os jogadores são tudo amigos. Vão pros puteiros tudo junto, bebe pra caralho, fuma escondido, faz tudo junto. Aí chega os torcedores, vão brigar. Mas, às vezes, o cara, porra, o pai, o cara não tem um corintiano na família dele. Verdade. Né? Ele vai socar o pai dele, porque o pai dele é corintiano, o tio dele. Eu não entendo essa brisa dele. Mas eu também não entendo. Mas os caras já chegou pra te dar um pau, algo assim? Não, já deu, teve umas tensões, já. Já teve tensões. Que merda. Mas pouco, velho, pouco. Eu acho isso bem legal. Se eu for aqui no meio da torcida do Palmeiras, os caras vão me trucidar. Mas tô falando. Eu encontro agora, os caras gostam mais de me zoar. Ah, não, mas aí é saudável. Ah, é saudável, às vezes. Mas eu fiquei preocupado, achando que era porrada. Os caras gostam mais de me zoar. Porque eu falo, mano, fazer a matéria para caralho. Na época, o Corinthians foi campeão da Libertadores e você acompanhou muito. Eu lembro do Pinguim. Do Pinguim, não. Mano, o Pinguim conta o direto. Às vezes, quando eu tava tendo jogo, indo pro jogo de metrô, o Pinguim vindo com o skatinho dele. É, moleque. É, ele tem essa voz aí. Você trombou ele, aí você achou ele da hora e chamou pra gravar também? Ele é da hora, é. Lá no Gaviões, ele frequentava lá. Não sei se ainda tá indo. Você vê ele lá ainda? Mano, não, eu não vou no Gaviões. É que eu tava tipo, mano, você tá... Eu moro em Osasco, eu pego o trem ali em Osasco. É, porque ele é de Barueri, mano. Então, de vez em quando se encontrava, mano. Nossa, mano, eu lembro muito bom, cara. Domingão, aí tinha ele com o Pinguim. Você via as coisas. Mano, o Pânica era foda, hein, mano. É, e numa época que você ficou em alta pra caralho muito por conta do... Do Corinthians, que tava em alta, né, trouxe o Ronaldo. Aí vocês fizeram o bagulho com o Zina. Aí a torcida pra caramba. Os caras não ficam putos com pânico, não? Porque só mostravam o bagulho do Corinthians? Ficava, tinha gente que ficava, mano. Por que porra? Ficava, mas eu... O que ganhamos do Fantástico pela primeira vez foi na nossa matéria. Sério? Primeira vez que ganhamos do Fantástico? É. Mas foi tipo, qual? Foi o... Não lembro, foi uma do... Foi alguma com o começo do Zina lá. Uma da segunda, terceira. Ou quarta da historinha dele lá. Foi a primeira vez que o Pânico ganhou da Globo. Caralho, mano. Caralho, mano. Aí fez uma festa da porra também depois, né? Nossa. Imagina. Mano, ganhar da Globo deve ser tipo, sei lá, mano. Os diretores do programa... Foi a primeira vez aí, meu. Olha que teve... Puta, meu. O Pânico já tinha uma repercussão gigante. Teve a própria sandália da humildade. Teve um monte de coisa que chegou perto algumas vezes. Tava naquela... Será que um dia vamos ganhar? Não vamos. Apareceu aí esses corintianos. Pum. Foi lá e ganhou. Caralho, que foda. Caralho. E eu ficava imaginando assim. Porque você falou que tinha que vender ideia. Você tinha uma remuneração pra, tipo... A ideia que foi pro ar? Não, não. O que eu digo vender é você saber vender o peixe. Não, isso eu entendi. Mas é que eu falo assim, mano. Às vezes... Eu fico imaginando, né? Você é roteirista, você tá na brisa da sua ideia acontecer. Mas às vezes, mano, por ser tanto cara ali, às vezes o cara podia falar assim, mano. A melhor ideia aí, ter um preminhozinho, sei lá. Ah, entendi o que você tá querendo dizer. Sim, tipo, como se fosse um bicho. Não, então. Cara, eu acho que... Não tinha isso, não. Mas eu acho que teve uma vez isso aí. Pra melhor matéria, uma produção. Puta, o cara ganhou... Meu, só teve uma vez, deu uma treta do caralho. Isso aí nunca mais. Mas o que aconteceu? Eu não lembro direito, cara. Juro por Deus. Se eu quando lembrasse dessa história melhor, eu te contava. Mano, deve ser foda. Eu não lembro. Eu lembro. Mas teve um bicho uma vez que... Meu, mas deu uma treta. Porque o outro fala... É, você conseguiu essa matéria. Mas fui eu que fechei não sei o quê. Aí o outro... É, mas eu também escolhi o telefone lá e não sei o quê. Puta, fodeu. Falou, nunca mais tem essa porra. Nossa, de dar bonificação pra quem teve a ideia. Ah, porque, mano... Acaba rolando muita coisa em coletivo, né? Então, não é embaçado você querer premiar uma pessoa só, né? É, não. Uma pessoa só é embaçado. É igual um time de futebol. Vai ficar dando dinheiro só pro cara que faz o gol. Quem que vai passar a bola pro cara? É verdade. Isso aconteceu no Corinthians, na época do Túlio lá. Sério? Vocês tinham cinco anos de idade, né? Não, eu sou de 96, acho que nem... Eu sou de 90. Quando o Túlio foi pro Corinthians, ele tinha um esquema lá. Vê se o Marcelinho passava a bola pra ele. Não passava nem fudendo. Passava nem fudendo. Caralho. Então, tipo, quando ele fazia gol, ele ganhava mais. É, era alguma coisa assim, não lembro direito, na época do Excel econômico lá. Cara, mas é tiração. Boicotaram ele pra caralho, meu. Mas a vida é assim, não é só na TV, no futebol. A vida é assim, tem que estar no coletivo, meu. Quem tá do teu lado tem que estar pra te ajudar. Você tem que estar ajudando quem tá do teu lado. Todo mundo ganha ajuda. Você vai fazer o bagulho sozinho aqui, mano? Nem fudendo. Vem aí, liga você as câmeras sozinho aí, senta lá e faz o programa. Dá pra fazer? Dá. Mas vai ficar uma bosta. Mas, mano, aí você tem que ser foda pra caralho pra fazer tudo sozinho. Sim, não dá. Você tem que ser o cara. E quantos são, entendeu? Caralho, mas é... É o Fred Merck, ele mesmo lá que você vê aquela porra daqui. Fala, meu, eu sou foda, eu sou mesmo. Mas sem esses caras aqui tocando, eu tava fudido. Com certeza. Né? Uma dúvida que eu tenho agora, pessoal, como que era... Tipo assim, a gente via... Eu vi vários podcasts do Bola, o Evandro, foram lá no Vilela, eles falaram algumas coisas dos batidores, mas tipo assim, o ambiente de vocês, cara, como que era? Era saudável? Porque pelas entrevistas que eu vi, eu falei, caralho, o Pânico era uma desgraça, mano. Não, não era o Pânico, era uma desgraça, cara. É um programa que era, de certa forma, não despretensioso, mas que se tornou um negócio muito grande e que não tinha estrutura pra ser tão grande. É a mesma coisa que você pegar um time de bairro aí e o time ter que ganhar libertadores, entendeu? É foda, meu. Essa pretensão bateu lá em cima. Então, tinha atrito, né? Porque é televisão, é ibope, minuto a minuto, velho. Nossa, isso deve ser... Entendeu? Trabalhar sobre pressão de ter que sempre... É igual agora aqui, ó. Vê aí quanto tá dando aí. Se cair um ponto, troca, já muda. Como é que faz? É difícil, cara. É difícil. Cara, imagina se aqui fosse assim, Mítico. Tipo assim, não, tá dando um pouco, vamos trocar. Você é louco. Nossa, não dá. Entendeu? Era difícil e aí acaba influenciando na convivência, né? Fora que patrocinadores, né? Mas teve momentos legais pra caralho. A gente se divertia também, mano. Não adianta o nego vir aqui só falar não. Não, a gente se divertia, dava risada, saía pra almoçar, ia pra balada junto, fazia festa de vez em quando. Mas tinha as tretas que tem em qualquer lugar, pô. Ah, a vida agora é um mar de rosa pra todo mundo. Não é, né, mano? O bagulho pra funcionar tem que ter um 220 de vez em quando, né? Sim, é. Ah, o carioca veio aqui e foi, mano, só contou a história da hora. Então, mano, lógico que tinha treta, pressão, meu. Você sabe como é, é difícil, mas... Eu imagino a pressão pra um programa de TV... Na sua vida você tem que levar as partes boas, né, mano? Não, com certeza, mas tipo assim, imagina aquela época, tipo, grandes marcas pressionando vocês a fazer o bagulho acontecer porque eles estão pagando vocês. Então parece que o pânico, depois que ficou tão grande, ficou meio que refém, né, disso. Ou não, eu tô brisando de tipo, caralho, vamos ter que fazer isso por causa da marca. Não, acho que você tá viajando falando merda pra caralho. Tô brincando. Concordo, mano. É porque eu vi o Evandro falando disso. O Evandro? É. Eu entendi. Então por isso que tu tá viajando. Brincadeira. Ah, não sei, cara. Lógico que quando você tem patrocinador, tem certas coisas que tem que começar a ter limite, não dá pra você ter uma Ambev no seu programa e você jogar barato em alguém, entendeu? É isso que eu quis dizer, entendeu? É. Começa a ficar meio coxinha. As coisas vão mudando, cara. As coisas vão mudando. E como que foi, tipo, pra chegar na hora que vocês falaram, ah, mano, não tá dando mais, mano. Ah, mas não fui eu que falei. Alguém que falou. E eu só tive que falar, beleza. É nóis. Então tá, porque, pô, foi uma tristeza quando o Pânico acabou. Ah, mano, que bosta. Será que não dava pra continuar, tá ligado? Mas você não acha que ia dar merda se continuasse o Pânico? O que ia acontecer? Eu acho que ia dar bosta. Eu acho que, mano, sei lá, acho que é... Vocês mesmo, os apresentadores, iam falar assim, mano, na moral, chega, ou reformula, ou acabou. Acabou. Deixa eu fazer outros bagulhos e respirar outro ar. Porque o Pânico foi sempre um programa meio hardcore, mano. Não era um programa chapa branca. Ele causava mesmo. Como que ia fazer? E aí ia virar outro programa? Aí ia ter que virar outra coisa. Ia ter que mudar o nome. Verdade. Né? Não dava. Eu acho que tem que ter, tipo assim, é meio que um legado, mano. O Pânico é isso. Se não dá mais pra ser isso... É. Acabou, irmão. Vamos fazer outro bagulho. É isso mesmo. Esse garfo eu vou levar pra minha casa, né? Que vocês não vão dar pra ninguém, né? Pode levar. O que? O garfo, né? Depois que eu tô usando pra pentear a barba. O que que tem? Vamos usar sim. Vamos usar. É lógico. Depois filma aí quem tiver comendo com esse garfo. Mara, que vai ficar especiante. Quem? Depois você escolhe um na agenda, ela que a gente vai separar pro caroza. Pendura aqui o garfo aqui depois. Ô, esse é da hora, né? Pagou, mas deve ter sido caro pra band levar pra lá. Deve. Deve ter sido caro pra caro. Não, tô brincando. Boa sorte aí que vai ser legal. Mas, Mítico, imagina você é famosão. Você é um cara famosão. Não tem por que, sei lá, namorar uma mina famosa. Não, você tem que, tipo assim, ó. Caralho, sou famosão solteiro? Vou mirar na Fátima Bernardes. Porque é muito mais da hora você chegar na roda e falar assim. Mano, tá ligado que eu já fiquei com a Fátima Bernardes, né, mano? Verdade. Aí os caras, caralho. Mano, já fiquei com a Joelma. Verdade. Já fiquei com a Ana Maria Braga. Chucha. Cachucha. Agora, se falar dessas minas do Instagram, ah, tá todo mundo. O bagulho é... Essas minas que tá... Mano, na moral, Mítico, eu peguei a Glória Maria. Tá, pô, eu ia fazer uma mó festa. Ia ser muito mais da hora. É verdade. E o Ayrton Senna fazia isso? O Ayrton Senna era o cara, mano. Pegava, pegou a Adriana Galistão. Ah, mas a Adriana Galistão não era ninguém, né? Não era uma conhecida. Ah, mas ela era bonita. Não, era bonita, mas ela não era conhecida. É verdade. Era modelo lá, segurava o guarda-chuva lá, pô. Aonde? Lá, na Fórmula 1. Ah, é? É, ela ficava segurando lá. Ela trepava disso, eu não sabia não. É. É, trampo de modelo, né, mano? Eu não sabia, não sabia. Liga pra ela aí. Já percebi que pra ela, se liga aí, cara. Conversa com ela aí. Conversa aí, pergunta pra ela. Cara, que foda. Cara, você deve ter contato com muita gente, né? Ele realmente deve fazer isso. Calma aí que eu vou ligar pra menina aqui, tá? É, vou ligar aqui. E aí, Galisteu? Segurar o guarda-chuva do Senna, né, caralho? É, ele sabia desse detalhe. Você deve ter muito contato, né, mãe? Por causa do pânico. Não, tem bastante, cara. É uma coisa que foi bem legal, assim, porque você amplia muito, né, a sua teia, né, cara? Você conhece muita gente. Você conhece muita gente. Você foi um dos caras que mais viajou, né, fazendo matéria? Viajei bastante. Mano, caralho, cada hora o alfinete... Mano, você chega uma hora e fala assim, caralho, eu tô morto, mano. Não aguento mais, tá ligado? Às vezes era foda. Caralho, porque você viajou muito com o Corinthians, você viajou muito... Porque acho que eu via lá no... Copa do Mundo, Eurocopa. O Brasil não jogava Eurocopa. Fui pra lá. O único brasileiro, a única reportagem brasileira era o retardado aqui. Eurocopa. Na Polônia, na Ucrânia, o cacete. Também tinha as matérias do pânico mais doidas. É, não sei o que tomava frente também. Eu via muitas assim. Eu lembro quando os caras deixaram a sua casa toda de palmeiras. É, é. Bolinha e bola. Filhos da puta, mano. Você sempre foi apaixonadão por futebol? Qual que foi a brisa? Sempre gostei. Sempre gostei. Desde moleque. Desde criança. Desde sempre. Sempre, sempre. Porque, mano, eu falo, caralho, qual que foi a brisa dos caras do pânico que falaram assim, não, beleza. Você tem que ser um personagem. Não, não, não. Foi eu que levei a proposta. A ideia era sua. O alfinete, a ideia era sua. E de onde veio o alfinete? Não, porque eu comecei fazendo no rádio. No programa de rádio. Quando o Corinthians caiu. 2007. Quando o Corinthians foi rebaixado, 2007. Eu comecei a fazer em 2008. Porque era um assunto muito forte, né? Corinthians na série B, né? É. Eu falei, ô Emílio, eu sou corintiano. Deixa eu entrar aí pra fazer uma zoeira aí do Corinthians. Vocês me zoos, ou vocês. Começou assim. Caralho, que foda. Mas o alfinete, o nome tem algum motivo? Não, veio um nome qualquer aí. Os caras acham que tem uma pesquisa, né? Não, vamos... O alfinete, porque eu vou lá alfinetar as pessoas. Não. Caralho, eu achei que tinha uma coisa por trás. Não tem porra nenhuma. Que porra de alfinete. Caralho, eu fiquei imaginando. Porque, mano, a torcida do Corinthians, eu sou corintiano, e a torcida do Corinthians é uma torcida chata. E, tipo assim, porque eu já ando muito com o mil grau, o Corinthians mil grau. E, às vezes, no comecinho, os caras da Gaviões viram e ele fazendo... O que você tá filmando aí, mano? Não, é, isso rola. Já dá a câmera aqui, olha. Isso acontecia, meu. Não, se quer filmar, filma lá. É, não, isso rola. Rola pra caralho ainda. Rola, rola. Os caras barra... Tipo, vocês gravam a matéria zoeira, os caras... E aí? Não, não, mas no começo. Depois eu já conheci todos os caras, e aí... Mas no começo tinha que ganhar o respeito dos caras. Não é chegar lá gravando, fazendo o que você quiser, não. Por isso que você usou o Pinguim lá, já era conhecido. Não, mas o Pinguim foi depois. Foi depois? Foi, o Pinguim foi depois. Tinha a véia, né, antes? Nossa, a véia, a véia, cara. O que ela fazia, a véia ou o Truta? Ela era a véia. Essa era uma... Não, tinha uma... Eu lembro de uma véia que ficava respondendo tudo no mundo, toma no cu. Era o Twitter da vovó. É, isso. Twitter da vovó, Twitter da vovó. Mas você trombou ela lá, ela tava num jogo? Ela era lá da quadra também. Vivia cachaçando lá. Os caras, ô, essa véia é engraçada, hein? Falava, chega aí, então. Caralho, o Pinguim que era muito assim, né? Falava, chega aí, então. Caralho, o Pinguim que era muito assim, né? Mano, vocês eram reis de, tipo... Achar gente aleatória. Novos talentos, vem. É. E meio que não, vocês mudaram a vida de bastante gente, né? Não, não sei. Tipo, ah, porra... Sei lá, ó... Pra pior ou pra melhor? Não sei. Pra melhor, ó. Dessas pessoas vocês pegaram, pra melhor. Por exemplo, o Zina não foi. Eu achei que ele ia pá, mas eu já vi matérias recentemente dele que ele tá... É, é difícil, cara. Ele morreu, porque falam que ele morreu. Não. Não, caralho. Onde está o Zina? Se você sabe o Zina, comente aí o que que tá acontecendo com o Zina. Eu vi um... Morreu nada, tem um monte de vídeo dele. Só se for o fantasma do Zina aí pela cidade, pá. Não, eu vi ele. É... Aquela quebrada dele lá, chamava Churupita, né? É, mas eu não sei onde que fica, mano. Churupita, isso é muito bom, mano. Você vai lá pro Churupita... Mano, eu mandava muito salve. Ele... Eu vi uma matéria... E o que os caras me entregavam de papel na rua? Não tinha mais sossego na minha vida, velho. Mas pra mandar salve? É, mas eu não podia ir em nenhum lugar, velho. Voltava pra casa com uma mochila de papel. Caralho, mas o Zina foi muito... Foi muito, muito grande aquilo, cara. Eu lembro que aí teve o reencontro do Zina. Aí reformaram uma casinha lá pra ele. Caralho, eles fizeram muita... Mas eu acho que ele mesmo já era desandadão, né, mano? É. É, caralho. Eu vi vídeos agora de recente ele na rua, loucão e foda-se. Ah, mas tá até sem dente já. Vai virar aqueles velhos em nóia. Caralho, mano. Mas eu lembro, ó. Teve a Gorete. Teve o Twitter da vovó, Alfinete, o Zina. Mano, tem o Antônio Nunes. O bagulho viralizava e vocês abraçavam. O chinelo. Nossa, eu amava aquele lá do... Ô, Adriano! Mano, esse cara é demais, mano. Nossa, o Adriano, velho. Verdade. Tinha muita... Parece que o Pânico só tava gravando e do nada apareciam essas pessoas e falavam... Ô, dá a oportunidade. Ah, mas eu acho que era o diferencial. Porque, mano, eu imagino. Sei lá, você tá gravando uma externa, deve aparecer muita coisa doida. Muita gente querendo aparecer. Mas vai do cara, dá um espaço. Você fala assim, não, beleza. E grava o cara. E os outros devem, tipo, ai, caralho, não sei o quê. Porque, mano, já viu várias vezes o bagulho na Globo? Os caras tentando aparecer na externa, assim, ao vivo. Até fazendo a dancinha do Siri na época. Nossa, dancinha do Siri. E a Globo fica, meu Deus. Vocês acham que abraçavam a parada, né? Não, mas tem que ser, né? A proposta do programa era essa, né, mano? A proposta era essa. Não era ser um negócio... Como que eu posso dizer? Um formato fechado, né? Que aparecia ali de improviso, você usava pra criar outra parada, né? Funcionou pra caramba isso aí. Mano, eu lembro que na rua, no comentário da escola, era o pânico. Você falou que na segunda-feira... O Adriano, tá ligado? Na segunda-feira era só pânico, mano. E outra coisa, aquele... Foi um achado também, um Charles Wikipédia? Ah, foi. Lá no Rio de Janeiro, é. Uma entrevista, ele apareceu e começou a falar... Ele apareceu falando umas groselhas lá e... Ele decorava tudo, né, mano? Ele sabia todos os... É, cara. E era verdade tudo. É, ele sabe todas as datas de todos os programas de televisão, de todas as novelas, o elenco, sabe tudo, velho. Eu lembro que quando eu assisti, eu falei, mano, que gordão da hora. Ele chegava pra pessoa, você fez novela tal, 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 não sei o quê, não sei o quê, e a pessoa, caralho... Tanto é que o apelido dele, que o nome dele é Charles Henrique, virou Charles Henriquepédia. O Wikipedia, nossa, era muito bom. Ô, Emílio! Ô, Emílio, nossa, cara. Solta a vinheta! Ele foi muito... O Sumiu também. Ah, ele fez uma live com o Carioca recentemente, você viu o meme que viralizou dos dois? Não. Eles estavam conversando, assim, no Instagram de boa, aí eles estão... O Carioca tá perguntando alguma parada pra ele, ele para, e, mano, dá um peidão, pá, o Carioca só falta morrer, tá ligado? E foi, tipo, do nada, peidou ao tanco. O Charles Henrique? É. Puta, era foda, mano. De peido? Era foda. Era foda. E, meu, ele cagava pelado. Sabe aqueles caras que tem que cagar pelado? Tira a roupa. Tira a roupa. Você faz isso também? Mas na minha casa. Você faz isso também? Ah, não, mas você vai cagar, você tira a roupa? A gente tava viajando, tava em algum lugar, tava gravando com ele, entrava no banheiro, você via lá que tava uma roupa pendurada lá no negócio lá, você tá cagando, filha da puta. Caralho, então ele tirava a roupa, vou cagar. Você tira a roupa pra cagar? Na minha casa, sim. Aqui não, aqui, por exemplo, eu chego aqui, mas na minha casa eu gosto de estar, mano, às vezes quando eu tô muito na pressão eu tiro até os brincos pra concentrar, tá ligado? Caralho, mano. O que que tem, mano? Meu momento ali, cara. Não, tá certo, mãe. Tipo, caralho, tirar a roupa. É, porque também depois que eu cago eu tomo banho. Então. Mas... Mas toda vez que você caga, você toma banho depois? Tomo. Todas as vezes? Na rodoviária você caga, vai tomar banho na rodoviária, cara. Não, em casa eu me lavo. Agora, aqui eu cago, mas eu sempre fico com prensão que eu tô sujo. Então sempre quando eu cago eu tenho que tomar banho. Não, e dá um toque pra você que você tá mesmo. O que? Sujo. Eu não caguei.